E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos da atualização Quem sabe aí, quem viu de manhã, tava parado aí por conta de Incluir aquela atualização do balanceamento E também a nova carta do Clash Royale Agora vamos também saber tudo o que aconteceu aí O que apareceu de novo no Clash Royale Pra gente poder trazer pra vocês Bom, deixa eu ver aqui o que tem aqui em cima Tá, aqui não tem nada, aqui só foi uma falha do engano Uma falha do engano Vamos ver aqui na News Royale o que que aparece Bom, já tem ali a informação do balanceamento Tá aqui, beleza? Mas não é isso que a gente quer saber Primeira coisa que eu quero saber é se Apareceu a nova carta Vamos lá, primeira coisa a ver A carta apareceu! A carta apareceu! Vamos então conhecer aí o nome dela certo Se é realmente Arqueiro Mágico Os dados dela em que arana ela desbloqueia É, vamos ver agora então Clicando Arqueiro Mágico nível 1 Não Ó, peraí, vamos ler direito Meu Deus, tá até cag... Deu até enroscada aqui na hora que eu vi que eu achei lindo, mano Não é nem um mago Nem uma Arqueira Ele atira com uma flecha mágica que passa Danificando tudo pelo caminho Não é tecnologia É feitiçaria Aqui ó, tá aqui cara Tá liberado aqui pra gente poder ver Arqueiro Mágico nível 1 Uma carta lendária Custa realmente 4 de elixir Como eu já tinha falado E aí ele dá 96 de dano em área Isso nível 1, né É, 96 por dano por segundo Tem 490 de pontos de vida Ou seja, ele é bem fraquinho Velocidade de impacto 1 Tem ali alvos terrestre e aéreo Ele bate nos dois Velocidade é média Alcance é 7 Olha Alcance da bala 11 Meu Deus E tempo de mobilização 1 Deixa eu ver, nível de torneio Ah, nível de torneio Ê, burro Dá 0 pra ele Bom, beleza Vamos lá Vamos ver agora Outra questão Que é a questão da arena Vamos ver em que arena Ele é desbloqueado, mano Vamos lá Partimos pra arena aqui E vamos ver aqui Em que arena ele é desbloqueado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eletrovale, galera Arena Eletrovale É a arena que é desbloqueado O nosso novo Nossa nova carta Nossa nova integrante Do Clash Royale O Arqueiro Mágico Tá aqui, ó Liberado em 18 dias E tá aqui na arena Eletrovale Com isso sabemos que A arena lendária Por enquanto ainda não tem Uma carta específica nela É a segunda carta Da arena Eletrovale Agora falta saber Como funciona na prática Nessa carta Como vai ser a animação Dela dentro da arena Como vai rolar Isso daí tudo Provavelmente eles devem fazer aí Como já fizeram Outras vezes Um desafio Do Arqueiro Mágico Normalmente Pelo que eu me lembro Eles sempre lançam Um desafio Quando a carta Está chegando ali Em torno de 13 14 dias 14 dias Para ser liberada Duas semanas Para ser liberada Ou seja Eles liberam a atualização Atualização não O novo desafio Dela Da carta Que seria do Arqueiro Mágico E aí Quem liberar nesse momento Tem duas semanas De vantagem Para quem não conseguiu liberar Então isso quer dizer que Provavelmente daqui 3, 4 dias Estaria aqui no jogo A nova Novo desafio Do Arqueiro Mágico E isso já bate De acordo Com o que está rolando aqui A semana Do ano novo lunar É um desafio que começou hoje Segunda-feira Cara Segunda-feira A gente sabe que não é tão normal E aí ó Segunda-feira Mais 4 dias Terça, quarta, quinta Sexta Sexta-feira Começaria um outro desafio Sexta-feira Já passou aí 4 dias São 18 dias Para liberar o Arqueiro Mágico Menos 4 14 Então provavelmente No final de semana Teremos o desafio Do Arqueiro Mágico Galera Então guardem as suas esperanças aí Porque provavelmente Na semana E no final de semana A gente pode Tentar liberar aí O Arqueiro Mágico Cara Provavelmente vai ser isso daí Temos aqui também ó O desafio né Que vai rolar O desafio do Ano Novo Lunar E aí a primeira parte aqui É consiga 10 coroas Para desbloquear a fase 2 Do desafio Aqui é muito tranquilo Tem premiação em ouro Não tão alta Baixinha Aqui a segunda fase do desafio Ele já é em Elixir Vezes 2 Ó Jogue com o dobro de Elixir E consiga 6 vitórias Para desbloquear a outra fase E aí você ganha Mil de ouro 2.018 de ouro E 3 cartas épicas E aí você vai para o terceiro Para a terceira fase É a fase final E aí sim Você vai jogar aqui Com o desafio do reforço Aquele que vai aumentando O Elixir Ó lá A produção do Elixir Ficará mais rápida Durante a batalha E aí a primeira recompensa É com 3 vitórias 3.000 Com 6 vitórias Um baú mágico Muito legal E com 9 vitórias Um baú lendário Para vocês Cara Muito top Muito bacana Então você tem a possibilidade De em uma semana Ganhar 2 Duas cartas lendárias Quem sabe Ou até 3 né Porque você ganharia Até mais né Na verdade Você pode ganhar no baú mágico Pode ganhar no baú lendário Seriam duas Aí no novo desafio Você pode ganhar A que você desbloqueou Que é o arqueiro mágico E ainda uma no baú Então cara Tem muitas chances De poder ganhar A carta lendária Na verdade Chances aí De ganhar Até 4 cartas lendárias Nesta semana Só em desafios Cara É muito legal Ajuda todo mundo E isso daí A gente curte demais Galera Bom Arqueiro mágico Então já está Dentro do jogo Já é na arena Eletrovale E ele está aqui ó Para a gente poder já Saber algumas coisas Sobre ele Agora já temos Algumas informações Que ele vai soltar Uma flecha mágica Ela tem um alcance Muito grande E ela vai passar Danificando Tudo que tiver no caminho Ele vai atacar aéreo E também terrestre Ele é bem Ele é fraquinho De vida E também não bate tanto Mas ele danifica E sai danificando Vamos ver Vamos ver como vai funcionar Isso daí Eu quero só saber Como vai rolar tudo isso Bom Mas isso é para um outro vídeo Logo mais eu volto Com mais informações Do arqueiro mágico Se aparecer qualquer coisa Eu volto correndo aqui Para poder trazer para vocês Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau